Neste Dia Internacional da Mulher, a cidade de São Bernardo do Campo está promovendo o seu terceiro feirão de empregos voltado somente para as mulheres. São 1.450 vagas através de 43 empresas. E você mulher pode comparecer aqui no ginásio da Kennedy até as 3 horas da tarde. Não tem fila, todos estão sendo recepcionados com kit lanche, que é importante, nós percebemos no primeiro que algumas mulheres não se alimentavam antes de sair de casa, então já desde o segundo feirão nós passamos a oferecer um lanche, um sanduíche, um suco, uma fruta. Outro dado importante, a mulher que é mãe pode vir com o filho. Nós temos aqui um lugar para acolher as crianças, o espaço recreativo, enquanto ela faz o seu trabalho junto às empresas que estão oferecendo as vagas, o filho dela é acolhido para ela poder ter mais liberdade de buscar a melhor vaga e a melhor oportunidade. O feirão de São Bernardo é um case, é um sucesso. Nós fizemos primeiro o feirão do emprego e depois identificamos que existia uma demanda na cidade para empregar mulheres. Então o feirão do emprego é unir quem precisa do trabalho para quem precisa do trabalhador. É um volume grande, então, praticamente em todas as áreas. Nós temos aqui desde a indústria aos serviços, hotelaria, gastronomia, tem emprego de todas as oportunidades. Dificilmente alguém que vem aqui e não encontra a oportunidade. Pode não encontrar o emprego do sonho, mas que tenha o emprego para o dia seguinte, com certeza. A deputada estadual Carla Morando esteve presente no evento e deixou uma mensagem para as mulheres. Já quero desejar um feliz dia das mulheres, das meninas, que não é só hoje, mas todos os dias e que hoje, comemorando, vamos comemorar muito o nosso dia. Um beijo para todas vocês. Obrigado. Obrigado.